A polícia realizou mais uma operação Cinco pessoas foram detidas, sendo três delas menores A operação aconteceu no final da tarde de hoje no Alto do Floresta, distrito de Conselheiro Paulino Com o grupo, foram apreendidos 111 cápsulas de cocaína, radiotransmissor, uma pistola 9mm Dois revólveres calibres .38 e .32, munições e mais R$ 500 em dinheiro Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram a disparar contra os policiais Mas ninguém ficou ferido Na delegacia, era grande a movimentação de familiares à procura de informações sobre os detidos A operação foi comandada por agentes da Polícia Militar e da P2 E aconteceu após denúncia anônima